Equipe de Força Tática em patrulhamento aqui pela capital. Aqui você já sabe, a abordagem é diferenciada. Mão na cabeça, boca no chão, bandido traficante. Ele pode até tentar correr, mas ele não vai conseguir se esconder. Desta vez, ali no Nossa Senhora Aparecida, três indivíduos abordados. E detalhe, só jogador caro, viu, Júlio Cruz? Só droga cara, êxtase. Nessa ocorrência, tem um rapaz aí chamado Ender. Segundo informações, é DJ. Toca aí a baladinha, né? A vida noturna aqui na capital, segundo ele, não vende, é para o consumo. Mas você vai ver os detalhes dessa situação, que até uma balança digital tem no meio aí dos materiais apreendidos, né? Característico aí do tráfico de drogas. Não adianta o DJ falar que é só usuário, porque a característica realmente pesa contra ele muito forte aí do tráfico de drogas. Todos os detalhes você vai ver agora. E o material já está sendo apresentado. Olha só, gente, vários comprimidos, substância análoga aí a êxtase, né? Agora você vem falar para mim, ah, eu sou usuário, eu só uso, rapaz, você acha que ele ia usar tudo isso aqui? E outro, um detalhe muito forte aqui, uma característica muito forte do tráfico de drogas, a balancinha digital. Meu amigo, para que você vai ter uma balança digital dessa se você, né, não tem uma função para ela? Para, rapaz, isso aí é uma característica muito forte do tráfico de drogas. E o dinheiro trocado, isso aqui é uma droga cara, isso aqui é chamada droga de playboy. Segundo informações, né, o Ender, que é DJ, promotor de eventos, provavelmente, pode ser, né, que ele acaba comercializando esse entorpecente aí na baladinha aqui na capital. Acontece, meu amigo, que a força tática está de olho e a casa está caindo. Mais droga retirada de circulação. E os três jogadores, rapaz, já estão aqui, ó, à disposição da justiça. O Ender, o outro jogadorzinho ali é o Ricardo e tem também, Júlio Cruz, o Felipe. O Ender, Ricardo e Felipe. Com êxtase, o Ender, mas você está tossindo pra caramba, você não está com corona não, né, cara? Não? Está não? Por que você está tossindo aí, cara? Qual o clube, ó, você foi na UPA aí, o pessoal te deu um socorro aí, te conduziu com êxtase, mas ainda te levaram pra UPA, não foi, não? Cara, o que adianta eu falar alguma coisa? Pelo menos tenta se explicar, o Ender. Estou te dando a oportunidade de você se explicar. Não tem explicação? Não, cara. É cabuloso, né? É a droga de playboy, cara. Você trafica, o Ender? Não. Não? Não. Você promove a venda? Não. Por que você estava com essa droga? É tua ou não? Estou te perguntando, não estou te acusando. É tua a droga? Minha, 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 minha. Você usa, o Ender? Uso. Mas é, aparentemente, é bastante droga, cara. Você usa tudo aquilo ali. Não é bastante droga. Não? E a rapaziada aí, você conhece eles da onde? Só um eu conheço. Só um? Uhum. Você tem passagem, Ender? Nenhuma. Não está com corona, certeza. Não estou com corona, mano. Não posso pegar essa p***, senão eu morro. Caramba, mas qual que é o bió que você tem aí, cara? É bronquite? O que que é, mano? Não, só estou te perguntando. É bronquite, é bronquite. Rapaz. Está aí, o Ender está com bronquite, né? Mas tem outra galerinha aqui, a droga, jogador. É tua droga ou não? O Ender já assumiu, disse que é dele. Não, senhor. Você é usuário? Sou. Você usa, mas você ia comprar com ele ali ou não? Não, senhor. Aí. Não tem nada, não. E você, jogador? Você tem passagem, é usuário ou não? Já passou por aqui, já esteve aqui no cantinho, no murinho das lamentações? Não? É usuário? Está aí, vai ser conduzido agora pela equipe de Força Tática, o trio, né? O Ender, que está tossindo bastante, mas segundo ele é só bronquite, né? Não é corona, não é só bronquite. A guarnição de Força Tática até levou ele ali na UPA, né? Para prestar um socorro para ele, né? O menino está tossindo, está bastante irritado, mas vamos levar ele para ver o que está acontecendo. E agora, da UPA, eles vêm aí para a cela, né? Para o popular corró. É mais uma da Força Tática aqui na capital.